voando, outros não entenderam, enfim, vamos falar de acordes, tá bom? Vocês viram que na aula de acordes, se vocês voltarem, vocês vão ver que tem vários tipos de acordes Acordes maiores, acordes menores, acordes injustos, diminutas, aumentativos, certo? Enfim, é uma gama de acordes, mas você aqui não é um músico profissional, tá bom? Você tá começando agora, então praticamente você só vai precisar conhecer acorde maior, maior Comente, tá bom? Aí perguntaram como é que é formado o acorde Você viu, se você pegar a aula aí você vai ver que é o acorde, você sabe que tem a escala, né? A escala vai de um ponto a outro, como se fosse uma escadinha subindo Ascendente e quando ela desce, descendente Por exemplo, uma escala dó maior, ela vai de dó aqui até dó lá em cima Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, certo? Beleza Isso aqui é só uma explanação, tá bom? Vou mostrar aí, quase não mostro nada, porque se você quiser ver, você vai na aula de acorde e verifica Aqui é mais pra gente relembrar e recapitular, tá bom? Então, como é formado o acorde? O acorde é o acorde maior, tá? É formado pela primeira, pela terceira e pela quinta, tá bom? Exemplo, acorde dó maior A primeira é o dó A terça é o mi E a quinta é o sol Logo, o acorde dó maior seria o dó, mi, sol, tá bom? Se for o caso, depois eu mostro pra vocês no órgão Como é que funciona o acorde maiores e os menores também, se for o caso, tá bom? Mas aqui é mais teoria Só pra gente verificar no modo geral, tá bom? Pronto Sobre o acorde, é isso aí Acorde diferencia de arpejo Por quê? O acorde, você vai dar três notinhas juntas, de uma vez só Ou seja, vai formar uma harmonia Tu lembra, né? Que lá no início, na primeira aula da gente A gente falou da harmonia, da melodia e do ritmo Que no caso vai se enquadrar no que é música O que é música e as propriedades da música, tá bom? No caso lá, a harmonia é isso aí São sonhos dados de uma só vez Formando uma harmonia Já diferente da melodia Melodia é o quê? Melodia são sonhos dados uns após outros Que no caso aí, aí que vai diferenciar O acorde O acorde é a nota dada junta Já o arpejo, você vai dar uma de cada vez Que vai ser a melodia Por exemplo O acorde de dó maior são três notas Dó, mi, sol Já se eu for fazer o arpejo de dó maior Eu vou tocar como? Vou tocar Dó, mi, sol Dó, mi, sol Dó, mi, sol Entendeu a diferença? Acorde e arpejo Por exemplo Um acorde de fá maior Fá maior tem o quê? A primeira que é fá Quando eu falo fá maior A primeira tem que ser o fá Fá, lá, dó Eu dou as três notinhas juntas A segunda tem que ser o fá